Boa tarde e noite. Acompanhe aqui no site do Marconosport, onde tem o cotinho patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda e qualquer relação em imóveis, Steinhaus Jurerê Internacional. Atende direitinho. Vamos aqui ao nosso tempo. Hoje foi quente, chegou a 32, 35 graus, 32 a 35 aqui na capital, 38 na região de Aguas Mons, acho que foi a mais alta do estado. E já temos chuva e trovada, como vocês podem observar aqui na imagem do radar, nós temos áreas de chuva e trovada atravessando Santa Catarina, começando a querer aparecer. Então não dá para descartar que na região aqui de Floripa não venha ter alguma chuva ou trovada nessa área aqui até o finalzinho da tarde ou à noite de hoje, que tem áreas de chuva avançando nessa direção. Então até o final da noite de hoje pode ter sim alguma chuva, alguma trovada até com intensidade na capital. Ou agora no finzinho da tarde e noite ou finzinho da noite de hoje. Amanhã, entre neblosidade e sol, alguma chance de chuva já de manhã e principalmente à tarde e noite. Vai entrar o vento sul, ele atrapalha o pessoal da pesca, ganha força ali do meio, final da manhã para frente, traz queda na temperatura. Hoje foi o último dia quente por vários dias à frente. Vai trazer queda e tem chance de chuva, principalmente à tarde e noite. Pode até ter alguma trovada. No jogo do Havaí, continua indicando chuva e possível trovada e queda na temperatura mais no final do dia e noite e vento sul. Na praia, na região da Bahia Norte e Sul e mar aberto, o vento sul atrapalha. Pode ter alguma maré mais alta que incomode algumas áreas tradicionais que dão problema nesse sentido. No domingo, melhor pela manhã, onde a chance de chuva é pequena. Pode ter sol e nuvens. Pode ter alguma chancezinha de chuva no final do dia e noite. Um domingo assim, mais para bom, mas não livre da chuva. De manhã, uns 17, 19 graus, uns 24, 26. Bem agradável. Vento sul, ainda atrapalha um pouco o pessoal da pesca. O mar pode ter ressaca, ainda pode ter maré alta e a temperatura cai mais um pouco. Na segunda, fica frio de manhã, esquenta um pouco à tarde com pequena chance de chuva. No jogo do Figueira, lá no sul do estado, vai ficar entre nublado, pequena chance de chuva ou garoa e temperatura extremamente agradável. Faz um pouco de calor no do Havaí e friozinho no do Figueira. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos. Para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.